Nesse vídeo de hoje eu vim trazer para vocês aqui um teste com Ryzen 3 2200G com a sua Vega 8 integrada, como vocês podem estar observando aqui. Ryzen 3 2200G, 4.4 threads, Vega 8 foi alocado 2GB para a nossa VRAM. Temos aqui também, como vocês podem estar observando, memória trabalhando aqui em 3200Mhz são 16GB, então vamos para o primeiro teste em jogo. O primeiro jogo será o Ghost of Tsushima, como vocês podem estar observando, a gente está pegando aqui na faixa de 22FPS, não chegando nem perto de 30, né? A situação dá até para se jogar, mas não é a melhor experiência para o jogo. A gente está rodando o seguinte preset, está rodando aqui, deixa eu mostrar para vocês, Full HD, já ative o FSR no modo qualidade, frame generation desligado e o preset está no baixo, como vocês podem estar observando. O que a gente vai fazer logo para ganhar um desempenho logo imediato? Frame generation, gente. Frame generation ativo, vamos ativar ele, vamos ver, ó, a gente já consegue passar de 30. Já consegue, já tem um desempenho mais ou menos aí, não questão gráfica, mas questão de FPS de um Playstation 4 Fast, o Playstation 4 Slim, já consegue ter um desempenho que é um pouco melhor. Claro que há coisas que a gente pode fazer ajustes aqui, até porque se você tem um monitor Full HD, você vai ter um desempenho maior ativando o FSR no modo qualidade, a gente pode fazer o que, gente? A gente pode botar o FSR no modo equilibrado, a gente deve ganhar mais alguns FPS a mais, olha, vou para 36, a gente pode ver ali, ó. Então a gente já mantém uma estabilidade melhor, porque a gente sabe que em alguns momentos vai ter luta, vai ter muitos plays no NPCs, assim, para ser desenhados, então a placa de vídeo do processo vai ser um pouquinho mais, e nesse caso a gente já consegue um desempenho maior. Mas uma pequena observação, é que o nosso uso de processo também não está muito baixo, não é a nossa limitação, não está dando gargalo nenhum, mas se a gente tivesse uma placa de vídeo mais forte aqui, dificilmente a gente conseguiria extrair 60 FPS cravado. Então assim, é um processo que por só ter 4 núcleos e 4 threads, a gente acaba tendo uma limitação nesse ponto também. Vamos mudar de jogo. O jogo da vez agora é o God of War 2018, como vocês podem estar vendo, mesma coisa, pegando na faixa de 20 FPS, então é um pouquinho pior se a gente comparar com Ghost of Tsushima, né? Tem um pouquinho FPS a menos, mas de um modo geral quase a mesma situação. Estamos utilizando aqui, vou mostrar para vocês, resolução Full HD, FSR no modo qualidade e esse jogo não tem o frame generation, estou utilizando aqui o preset no baixo. Então é de cara para a gente melhorar um pouquinho nosso desempenho, vou botar aqui no equilibrado, atacar um equilibrado no FSR e vamos para a luta. A gente vê que nessa situação a gente não melhora tanto assim, já mantém 23 FPS, uma situação um pouquinho mais complicada, né? Realmente essa APU, ela tem suas limitações, tá? Isso vale para o 3200G também, que o desempenho é só um pouquinho maior. Então, quando vocês forem comprar, cuidem um pouco com isso, que de repente vocês podem acabar ficando decepcionada com o desempenho final. E é uma APU limitada no modo geral, até o próprio processador, você tem 4 núcleos e 4 threads, como eu falei antes, né? Isso aí limita um pouquinho para quando a gente for pensar em upgrade de placa de vídeo, né? Porque a gente fica com o limitador que maior a placa de vídeo. Se a gente tacasse uma 1050i aqui, uma 1060, a gente já conseguiria acabar com esse tipo de lá e manter pelo menos 30 FPS. Vamos fazer outro ajuste aqui, já que não ficou bom, né? Não vou achar que ficou bom, isso aqui não ficou bom ainda. Vamos fazer outro ajuste, vamos botar aqui no modo desempenho, vou rodar em 540p, ó. Aí o modo desempenho, vamos ver, deixa carregar primeiro antes de a gente falar alguma coisa. Tacando ali. E não conseguimos melhorar, ó. 26 FPS. Aí a gente tá rodando com 16GB de RAM operando em 3200. Pode ver que a VRAM tá utilizando até bem mais do que foi indicado, que eu tô falando da questão de giro rápido, não do ataque. É mesmo no comecinho do jogo, tô dando uns tutoriaizinhos ali. Agora que eu tô falando do giro rápido. Ali. Não, giro rápido. Mais uma vez, mais um ajuste, ó. A gente pode ver aqui a possibilidade de ajuste. E de repente botar no ultra desempenho. Vai cair bastante a qualidade visual, vai ver que a qualidade gráfica cai bastante, ó. Já tem falta de nitidez, já consegue ver coisas embaçadas. Mas a gente consegue manter mais próximos de 30 FPS, né. Fica na casa dos 28. Ainda assim, nós traímos o desempenho que gostaríamos. Mas dá pra jogar, gente. Tem essa questão. Então é isso aí, pessoal. Próximo jogo. O jogo da vez será Horizon Forbidden West. Como vocês podem estar vendo. A gente tá pegando aqui 16 FPS. Uma situação bem pior que se a gente comparar em relação aos outros jogos. Até porque esse jogo, ele é um jogo, vamos dizer, bem mais de mundo aberto. Se a gente comparar com os outros. Agora o jogo da última é de mundo aberto. Agora ele acaba sendo também. Mas isso aí acaba tendo mais, assim, mais coisas pra ser desenhadas, né. O gráfico dele, na minha opinião, é mais bonito que os outros dois. Então realmente acaba tendo um peso. Porque faz ele acabar sendo um jogo mais pesado que os outros. Podemos ver o uso do processador batendo quase 80% de uso em alguns momentos. Agora cai um pouquinho. A gente tá usando o gráfico aqui no muito baixo. Qual o pior, assim, cenário possível de... Do gráfico, né. Que a gente tem o baixo também. Eu vou ter um mudo baixo. E tá rodando aqui em Full HD. No modo da FSR qualidade. Corrigiu. Vou ativar aqui o FSR no modo equilibrado. Pra gente tentar dar uma melhoradinha nessa taxa de quadros, ó. A gente vê que a gente ganha no máximo aí, ó. 1, 2 FPS. Praticamente nada. Ó, tá com 18. Agora vamos ver 1 FPS comparar com antes. Um cenário muito complicado se a gente comparar com os outros jogos. E aqui o gráfico não tem mais muito o que fazer. Não tem como botar mais pra baixo. Não tem o que fazer, ó. Mais baixo. Então vamos fazer o seguinte, gente. Vamos tentar colocar uma resolução aqui menor. Fazer tipo assim, 900 SP. E botar, manter o FSR dessa forma que tá. De repente a gente consegue uma coisa um pouquinho melhor. Como aconteceu, ó. A gente pegou aqui, ó. 24 FPS. Ainda uma situação complicada. Vamos tentar melhorar um pouquinho mais. Vamos focar em HD, gente. Porque esses... Essas APUs assim mais antigas. Dois 200G. Dois 200G. Até o dois 400G. É a mais voltada pra gente tentar rodar em HD. Ou 900 SP. Como 900 SP não surgiu efeito. Vamos botar em HD. E mantê-lo equilibrado aqui no FSR. Olha a melhoria que a gente já tem já, ó. A gente já foi pra 30 FPS. Acabou ficando um pouco feio o jogo, realmente, né. Até porque esse monitor é Full HD. Se você tivesse que no monitor HD, de repente, o resultado seria um pouco diferente, né. Então a gente já tá... Já tem um problema pra você tá rodando em HD. E a gente tá fazendo escala de resolução ainda pra menor resolução. Então, assim, acaba sendo um cenário mais crítico. Agora tem uma quedinha maior. A gente acaba pra 20 e poucos FPS. Vai depender muito do local. Da quantidade de players que tiver no mapa. Isso influencia bastante também. Mas deu pra ter uma noção que a gente vai ter alguma dificuldade pra rodar os jogos mais atuais. O que a gente pode falar pra encerrar esse vídeo em relação à questão de jogos? Foram jogar jogos tipo um CS2, no caso, agora. CS2, Valorant, LOL. Esses jogos, assim, que são mais leves. A gente vai ter um desempenho um pouco melhor. Quando for jogar jogos mais pesados, como esses. A gente pode incluir também o Core de Warzone, que eu não tive a oportunidade de testar esse vídeo. A gente vai ver que o cenário vai ficar um pouco ruim. Então, assim, é um processador que tem suas limitações. Dá pra jogar muita coisa, mas se você não se importar em rodar com gráficos, vamos dizer, ruins, né? Não tiver que desenhar pra rodar com gráfico lindo e tal. Realmente, esse processador acaba não sendo muito adequado. Beleza, gente? É isso aí, pessoal. Esse aí foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa o like. Se inscreve no canal. Deixa nos comentários aí a galera que tem o 2.200G, 3.200G. Que jogos vocês conseguiram rodar de mais pesados. E a opinião de vocês. Se vocês gostaram ou não. Se realmente vocês estão bastante ansiosos pra trocar por algum outro processador. E preferencialmente de G4s, tá? Minhas recomendações pra trocar esses 2.200G que a gente já pretende não trocar isso aí na dúvida. Eu já diria pra vocês assim, olha. O ideal seja pegar um processador com uma plaquinha de vídeo, né? Mas, se você não puder fazer isso, tenta pegar já um 5.600G. Ele acaba tendo um desempenho um pouco melhor. Embora não vai mudar da água pro vinho, tá, gente? Fiquem tranquilos em relação a isso que não vai ter essa mudança. A gente, pra ter uma mudança significativa aqui, a gente teria que botar uma plaquinha de vídeo. Pô, de repente aí, nesse processador, caso não queira trocar ele, a gente já vê que o uso dele tá bem altinho, ó. 88%. Mas, se vocês quiserem melhorar um pouco o desempenho em jogo, também o gráfico, mesmo que mantenha 30fps, mas com gráfico melhor, coloca uma 1050I, coloca uma RX 560. Uma RX 580 é uma boa pedida pra esse processador. Vai ter um gargalo ali em algum momento por parte do processador, mas vai dar pra jogar legal. A questão é que a RX 580, muito delas, são placas que já passaram por mineração, tem aquele desgaste, que você pode ter problemas com ela a longo prazo. São placas que, vamos dizer, já tem uma vida útil muito comprometida. Mas são umas placas que tem um desempenho bom em jogos, né? A pena é essa. Tem desempenho bom em jogo, mas é uma placa com a vida útil muito comprometida. Beleza, gente? Então é isso aí. Até a próxima e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho